Mas agora o Douglas Fernandes chega pra falar, ele tá com o Tiago e o Rafa. Eles tão viralizando nas redes sociais porque eles estão viajando pelo Brasil. Mas peraí, Branquinho, tão viajando? É, mas tão viajando de um jeito diferente. Quer ver, Doglão? Fala pra gente aí. É isso mesmo, viu, Branquinho? Boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa, porque eles estão viajando, olha, nesta casa móvel, um sonho que começou há dois anos e agora se tornou realidade. E o primeiro ponto que eles escolheram pra essa aventura, a maior da vida deles, é justamente o estado de Goiás. Eles já estão aqui há quase dois meses pra realizar esse sonho que agora se tornou realidade, né, Tiago? É isso aí, hein? Estamos gostando muito, já estamos quase nativos aqui da região. Agora conta pra gente aqui, Rafael, como foi realizar esse sonho? Porque o ônibus, nós vamos mostrar lá dentro como é que ficou, como é que vocês andam nele, viajam, as cidades. Mas como foi? Foi difícil realizar esse sonho? Foi bem complicado, na verdade. A gente nem imaginava que iria chegar onde a gente conseguiu chegar, né? Alcançar, trabalhar com várias marcas e conseguir sair além do que a gente imaginava. Que no começo era só pra gente fazer um ônibus, pra gente sair viajando aí e curtir a vida. E virou nosso trabalho atualmente agora, né? Olha, esse motorhome aqui, ele é de 2005, né? Era um ônibus, viu, Branquinho? Pra 21 pessoas. E agora eu vou mostrar e vocês vêm junto comigo como que esse ônibus ficou. Um luxo só, meu amigo. Tem até... Esse aqui é pra mosquito não entrar, né? Isso. Ah! Eu não entrei aqui ainda, deixei pra fazer a surpresa. O Cleiton vai entrar também. Mas de cara a gente já dá na cozinha, né? Que é a parte que eu mais gosto da casa, né? Deixar o Cleiton entrar, nós temos aqui a cozinha. Temos a pia, lógico, né? Pra deixar tudo limpinho. Aqui nós temos o sofá, né? A geladeira, o guarda-roupa. Temos logo ali o banheiro, o banheiro até confortável. E também a cama. E é desse jeito que eles vão percorrer, Branquinho, cerca de 30 mil quilômetros. Sabe até onde? Até o Alasca. Mas pra isso, antes, eles vão passar por todos os estados do país. Tiago, vem cá fazer um favor. Não é pra dar um espaço aqui pra gente? Sim. Vai ser uma missão difícil. Como fazer pra se manter durante a viagem? É, por enquanto a gente faz trabalhos locais. A gente bate na porta das empresas vendendo a nossa audiência aí no mundo digital. A gente não consegue se manter ainda no mensal do projeto, mas a gente acredita muito no nosso potencial, que a gente vai crescer e vai chegar lá. Agora, pra conseguir um pouquinho de verba, vocês usam agora como, trabalham como influenciadores, né? Isso, exatamente. Aí vocês chegam, o rapaz de uma empresa interessa pela história de vocês, também pela quantidade de seguidores, né? Quase ou mais de um milhão de seguidores nas redes sociais e conhece a grana que vocês vão realizar esses sonhos. Isso, por enquanto a senhora é isso. Rafael, agora vem cá junto aqui com a gente também, sabe por quê? Por quê? Porque tudo começou, Branquinho, depois da pandemia. Eles tinham um negócio, dois negócios na verdade, que era um bar em São José dos Campos e também uma escola de inglês. Só que aí não deu certo. Não, na verdade, deu certo três anos a gente conseguiu, só que bem no início da pandemia a gente viu nossos planos aí de continuar empreendendo se frustrarem, né? Então foi mais de dois anos e aí quando a gente viu que não tinha mais jeito de continuar com a empresa, a gente decidiu fechar e fazer um bazar e vender tudo que a gente tinha pra comprar até então o nosso ônibus. E aí a gente conseguiu angariar os fundos de tudo que a gente tinha no bar, na nossa casa e pra comprar esse ônibus onde vocês estão aqui agora. Olha, e a gente vai embarcar nessa história também, pelo menos um pequeno trecho aqui em Goiânia. E eu vou mostrar aqui que o negócio é confortável, né? Inclusive o Vicente tá aqui, o Vicente não vai pilotar não, né? Não, não. O Vicente tá aqui que é o gatinho de estimação que faz companhia pra eles e daqui a pouquinho a qualquer momento, viu, Branquinho? Olha só o conforto, ó. Até parecendo aquelas poltronas do pessoal que joga videogame, né? Bem confortável. Eu vou mostrar como que é transitar dentro de um motorhome como esse. E eu quero saber daqui a pouco se eles já comeram piqui, pamonha, já tomaram as brejas nos botecos aqui de Goiânia. Eu quero saber, porque tá em Goiânia, tem que curtir Goiânia. Daqui a pouquinho o Douglas Fernandes mostra, volta mostrando pra gente.